Bom, obrigado Emanuel pela introdução, meu nome é Felipe Gonçalves, eu vou estar fazendo, terminando o curso de Sphere Packings e continuando o que o Emanuel brilhantemente iniciou e eu acho agora um excelente momento para a gente voltar um pouco e fazer as coisas, estudar o problema na abordagem um pouco mais clássica. Esse problema é bem antigo, vocês vão ver por exemplo que tem contribuições do Gauss aqui, que eu espero poder fazer a prova dele também, então eu queria voltar e começar com a própria definição de Sphere Packings e começar daí, começar a desenvolver a teoria devagar e vocês vão ver que na própria definição da densidade de um Packing etc, não existe motivo para você falar só sobre esferas ou bolas, você pode falar sobre corpos convexos, então você pode perguntar sobre qual o melhor Packing feito por corpos convexos, então você pega um corpo convexo, pega várias cópias dele e você pode perguntar de qual a melhor maneira de colocar essas cópias desse corpo convexo no espaço de forma a cobrir o maior volume possível. Então, antes de começar, eu queria definir algumas notações. Então, eu vou sempre chamar de K, vai ser sempre um corpo convexo. E aqui, o que é um corpo convexo? Isso aqui vai ser um conjunto convexo, compacto, interior, não vazio. Usualmente é isso que a gente sempre pede, mas eu vou pedir uma coisa extra, eu vou pedir ele a simétrico. Então, isso quer dizer que se X pertence a K, então, menos X pertence a K. Então, em geral, é uma figurinha assim. Eu vou denotar sempre por BN a bola euclidiana. Norma 2 significa a norma euclidiana, então se você tem um vetor XN, a dimensão vai ser sempre denotada por N. Então, a norma 2 é X1 ao quadrado, XN ao quadrado, raiz. Uma esfera unitária, eu vou denotar por SN menos 1, vai ser a esfera unitária contida em RN. E ser os pontos, para que a norma 2 é igual a 1. Então, eu vou denotar por IN, o cubo unitário, que são X em RN, tal que cada coordenada é menor ou igual que 1. Então, ele vai ter volume 1. Beleza? Então, se ômega é um conjunto em RN, eu vou sempre usar B de ômega. e a dimensão vai ficar subentendida como o volume de ômega. Então, agora a gente, ah, mais ou menos, ah, ah, mais uma outra coisa. Então, se isso acontece, ah, então o volume de IN é 1, o volume de BN é, isso é uma formulinha que vai aparecer várias e várias vezes, é πN elevado a N sobre 2, divididos por N sobre 2 fatorial. Beleza? Ah, aqui uma nota, sempre quando você vê alguma coisa fatorial, ah, ah, vamos dizer, alfa fatorial, é por definição gama de alfa mais 0. Então, eu posso fazer fatorial de números reais, números fracionários, etc. Ah, beleza. Ah, o Manuel já definiu isso, mas vamos definir de novo. O que é um lettuce? Então, reticulado, acho que é a tradução literal, mas vou continuar com os nomes em inglês. Então, o que é um lettuce? Geralmente, eu vou denotar por lambda maiúsculo. Ele vai ser simplesmente ZN, que é os inteiros em N dimensões, vezes uma matriz, onde A é uma matriz não singular. Então, nesse momento, eu tenho que falar uma coisa. Por exemplo, aqui eu estou multiplicando pela esquerda. Então, vetores, para mim, vão ser sempre vetores de linha. Então, se você tem um vetor, vão ser vetores de linha. Então, quando você quer multiplicar uma matriz por um vetor, você tem que multiplicar pela esquerda. Ação à direita ou à esquerda? À esquerda ou à direita? Depende se eu estou multiplicando a matriz pelo vetor ou o vetor pela matriz. Vamos dizer à esquerda. Essa é uma anotação que é usualmente usada no mundo do spherepacking, não só no livro que eu estou seguindo. Eu vou mencionar mais ou menos o livro que eu estou seguindo no fim da aula. Eu uso em vários outros livros, então eu vou tentar seguir essa anotação. Então, quando você tem um inteiro ZN, deixa eu escrever o que são os inteiros ZN aqui. N não é uma boa. K1 até Kn são esses vetores onde cada Ki é um inteiro. Então, quando você multiplica cada vetor desse por uma matriz, você imagina que, por exemplo, em duas dimensões vira uma coisa assim. É totalmente errado isso. Vira uma coisa assim. Então, bom, basicamente é isso que a gente vai precisar de notação. Agora a gente pode se perguntar o seguinte. só falta só mais uma coisa. Dado um lattice, você pode associar o paralelopípedo fundamental, que eu acho que é chamado de fundamental region. são as combinações convexas dos vetores da base. Então, quem são os vetores Ai? Se λ é dado por a ZN vezes a matriz A, os vetores ai vão ser os vetores linha. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a região fundamental seria isso aqui. isso seria o P. Isso é mais ou menos o que o Manuel já explicou. Eu só vou precisar disso para poder definir o que é um packing de corpos convexos e um lattice packing. Então, vamos definir aqui. Você pode pensar em dois jeitos. Você pode pensar você é dado, vamos dizer, um lattice, que é uma boa distribuição de pontos para colocar, posicionar seus corpos convexos, o corpo convexo que você quer. Mas aí você tem que considerar a menor distância entre dois vetores de um lattice. Porque se o seu corpo for muito grande, não vai caber, vai pegar dois pontos se você centrar em algum ponto no lattice. Então, você tem que diminuir o seu corpo convexo. Então, em vez de pensar dessa maneira, eu vou pensar em outra maneira. Eu vou fixar o corpo convexo e vou considerar apenas os packings, os lattices, desculpa, tal que isso forma um pack. Então, eu vou definir isso aqui. Então, seja x a continuidade em ren em conjunto discreto de pontos. e k um corpo convexo. Beleza? Então, x mais k. Então, o que é x mais k? Todos os pontos que estão aqui mais os pontos que estão aqui. é um packing ser x1 mais o interior de k interseção com x2 mais o interior de k é vazio. para todos x1 x2 e x com x1 diferentes de x2. Então, esse conjunto aqui é basicamente a união de todos os transladados de k centrados em cada ponto do x. Vamos fazer uma figura. imagina que você tem uma região do plano de um espaço enorme e você tem seu corpinho convexo aqui e você simplesmente coloca ele no espaço. Isso aqui são cópias de k. como k é um corpo convexo para mim o corpo convexo é sempre simétrico então aqui exatamente no meio dele vai estar um x1 um x2 os pontos de x um x3 um x4 um x5 por aí vai. E eu estou pedindo que o interior desses caras não se intersectem. Então, eles podem se tocar eles podem se beijar a gente vai estudar o problema dos beijos que é chamado kissing problem mas o interior não pode se intersectar. Então, isso é chamado um packing. Cópias de k. E a gente pode se perguntar qual a melhor maneira de dispor esses conjuntos no espaço de forma a maximizar a densidade. Mas primeiro a gente tem que definir o que é a densidade. Ah, e antes disso um comentário o sphere packing você pode chamar um nome mais correto de que seja ball packing mas acho que não é tão legal como sphere packing vai ser quando k é a bola unitária. Entendeu? Na literatura você vai encontrar translative packing que é o packing de transladados de k. Então, note que eu dou o k e você só apenas a única coisa que você pode fazer é transladar ele e colocar em alguma posição. Eu não estou permitindo que você rotacione o k. O problema é que a bola como ela é invariante por rotações se você tem o packing a princípio você não sabe se você rotacionou alguma das bolas em algum momento as todas parecem iguais. então, quando você vai considerar um corpo convexo em geral você vai encontrar a palavra translativa porque pessoas também estudam problemas de packing onde você não só pode transladar o cara mas também pode rotacionar colocar ele de qualquer forma que você quiser. você vai encontrar essa palavra na literatura. E agora a gente pode definir a densidade. Talvez eu defina aqui. se você tiver os vetores por exemplo você teria os vetores do canal e a combinação de complexo iria dar som Ah não talvez eu falei errado tá então a pergunta foi se eu considerar o Z2 e considerar a combinação convexa só desses dois vou dar só uma linha que é verdade a ideia é que tem que ser esse quadrado então note que eu não coloquei nenhuma condição sobre a soma aqui se eu falei errado se eu pensei é mas escrevi certo então se você considera isso vai dar tudo nessa região aqui então tem o velho ditado eu escutei isso numa aula do Elon que o professor pensa A escreve B explica C todo mundo entende D mas na verdade é E e eu falei essa mesma piada numa aula no Canadá e ninguém riu que eu achei bem estranho tá então vamos definir a densidade mais alguma pergunta pode perguntar direto eu tô aprendendo essa coisa aqui simultaneamente dando aulas pode ser que eu explique alguma coisa um pouco torto só perguntar beleza então vamos definir qual é a densidade então K vai ser sempre um corpo convexo então é densidade de K então K um corpo convexo e X mais K um packing então já tô assumindo as condições de ser um packing então a densidade do packing de conjunto do K nos pontos X vai ser o limite quando T vai pra infinito eu vou dizer o que que é isso volume do K dividido por volume de T e N onde MX K T e N é igual ao número de caras K mais X contidos em T vezes N com X em conjunto X e isso aqui não pode ser um limite porque a princípio talvez não exista então tem que ser um limisup e eu sou preguiçoso e eu não escrevo limisup eu só ponho uma barra aqui pra dizer que é limisup e quando é limisup eu ponho uma barra embaixo tá? então o que que é isso? você a dinâmica é o seguinte você pega um quadradão centrado na origem essa parte aqui tem tamanho T e essa foi nossa definição de I N então se eu multiplicar I N por T vai ser esse carinha aqui é T sobre 2 T sobre 2 A N você vai pegar esse cara e M vai ser o número de transladadas do K por pontos do conjunto X dentro desse cara então se eu tô considerando pontos do conjunto X dado por isso que X tá aqui na definição beleza? aí eu conto o que que é isso aqui? isso aqui é a densidade desse conjunto dentro desse quadrado eu conto quantos caras tem lá dentro multiplico pelo volume então vai dar o volume de todos esses caras aqui dentro então é essa parte aqui essa parte é amarela é o volume e eu divido pelo volume total então isso aqui é a densidade dos caras lá dentro e aí eu tomo o LIMI SUP quando T vai pra infinito essa é uma das definições a gente vai ver pelo menos mais duas então agora a gente já tem a definição do que é a densidade de um Packing em particular e a gente pode definir qual é a maior densidade possível isso é chamado e você vê na literatura como Packing Density então para cada dimensão tem um Packing Density eu acho que o Manuel denotou como delta maiúsculo que é o mais usualmente usualmente é o mais usado mas como eu estou seguindo um certo livro eu quero seguir a notação o mais próximo possível e ele usa esse delta então o que que é isso é o SUP sobre todos os conjuntos X tal que X mais K é no Packing beleza você toma um SUP sobre todos os possíveis Packing beleza você poderia se perguntar outra coisa você poderia se perguntar e se eu substituir por exemplo esse cara aqui que é o número de caras dentro com o número de caras que tocam isso aqui porque com certeza tem outros caras aqui do X por exemplo mas eu estou desconsiderando eles porque eles não estão dentro então eu poderia então observação eu ainda faço essa observação aqui porque eu vou precisar dela depois observação eu poderia a ideia se eu poderia trocar isso que se lê como o número de caras centradas em X de cópias de caras centradas em X dentro desse cara eu poderia trocar isso por simplesmente o número de pontos de X dentro ok então é exatamente a dicotomia aqui que eu falei ou eu considero só os caras que estão dentro ou eu considero todos os caras que tocam esse cara não é nem todos os caras que tocam só todos os caras cujo centro está dentro então por exemplo esse o centro está fora vamos dizer logo depois da linha mas talvez esse cara aqui o centro está dentro então eu consideraria esse mas não consideraria aquele ou você poderia trocar só por isso aqui por todos os caras que tocam o conjunto e a conclusão é que não faz diferença a conclusão é bom o número de caras dentro é com certeza menor bom se o cara está dentro se uma translação do cara está dentro com certeza o centro dele está dentro então isso é menor ou igual que isso beleza bom mas se o centro do cara toca isso se o centro do cara toca vamos fazer o desenho se eu põe aqui que tem um cara e o centro dele está lá dentro se eu considerar o diâmetro desse conjunto então eu vou definir aqui D vai ser o diâmetro de K que é definido como o sup ou máximo porque ele é um compacto que x menos y x y em K se eu considerar o diâmetro então com certeza o cara está contido em um quadradinho um pouquinho maior nesse então se esse aqui é T se esse aqui é T e N esse cara aqui é T mais 2D e N por que 2D? porque quando você multiplica por o N e N você lembra é menos 1 meio 1 meio então quando eu multiplico por 2D vou adicionar D para a esquerda e D para a direita então esse pedacinho aqui é D então com certeza isso aqui é menor ou igual que o número de caras de K centradas em X contidos em T mais 2D em N beleza? no fim das contas você está tomando um Lime Soup então a única coisa que vai fazer a diferença é exatamente o que está dividindo ali que é o volume de T vezes N mas o volume de T vezes N é comparável com o volume de T mais 2D vezes N isso quer dizer que o limite que é no T vai para infinito bom quem é o volume de T vezes N T elevado a N quem é o volume desse cara aqui T mais 2D elevado a N quando você manda T para infinito o fator 2D aqui que está fixo não altera nada se você quiser fazer a conta aqui isso vai ser T elevado a N dividido por T mais 2D elevado a N que é 1 beleza então esse comentário é valioso no sentido que os efeitos de convexos tocando a fronteira podem ser excluídos você pode considerar sempre eles dentro ou tocando o o o quadrado aqui na hora de computar a densidade o efeito das coisas que estão tocando a fronteira é negligente então você pode desconsiderar alguma pergunta? basicamente a ideia é que se você tem vários compactos convexos tocando a fronteira um quadrado enorme se você reduzir de volta para o quadrado unitário você vai estar basicamente cobrindo a fronteira por convexos bem pequenininhos isso vai ser meio que proporcional à área a área cresce como T elevado a N menos 1 mas você está no final dividindo por uma coisa de T elevado a N então é descartável então vamos definir só mais uma coisa e vamos mostrar um resultado assim eu acho muito legal a gente ter uma firme definição do que é unpacking como modos de computar a densidade etc porque aí você consegue construir uma coisa bem sólida e caminhar firme sem as incertezas de agora preciso saber como é a densidade mas eu nem sei direito como é a densidade então é melhor fazer isso você também pode considerar então se x é x mais k é um packing e x é um lattice então isso é chamado de lattice packing beleza? e você pode calcular a densidade quem vai ser a densidade? bom vai ser exatamente o volume do k dividido pela determinante do gama eu acho que eu esqueci de definir isso eu não já defini isso mas o determinante do gama é simplesmente o módulo do determinante da matriz então vocês podem ver isso acontece simplesmente você imagina em duas dimensões você está concluindo suponha que você tem um corpo convexo aqui você tem essa parte dele que está aqui dentro mas como você vai colocar ele aqui dentro também você acaba pegando essa outra parte dele aqui que estava faltando você divide ele em quatro partes se for essas áreas somam para o volume do k então é por isso que aparece o volume do k aqui dividido pelo volume aqui total e aí você pode definir também eu vou fazer essa usar-se continuar seguindo a anotação do livro então sempre quando eu ponho estrela quer dizer que é relacionado a lattice packings not não packings livres que você pode colocar qualquer conjunto então então esse aqui vai ser o sup x mais k é um lattice packing então estrela é sempre o lattice packing e sem estrela é o packing que você consegue colocar qualquer conjunto qualquer conjunto x bom em uma mais ou menos conjectura pelo menos no livro do coen e do sloan eles comentam conjectura eles comentam isso é que para bolas pelo menos eles dizem que é uma conjectura vamos dizer plausível ele não tem muita informação ou evidência em direção a isso a menos do fato que a gente sabe resolver em algumas dimensões dimensão 1, 2, 3, 4 8 e 24 não 4 não 1, 2, 3 8 e 24 isso é verdade mas são 5 dimensões e tem infinitas dimensões mas é plausível de fato tem acho que em dimensão 9 o melhor packing sabido não é um lattice packing mas não se sabe se existe um lattice packing é melhor espera-se que exista dimensão 9 ou alguma dimensão acima de 8 entre 8 e 24 não tenho certeza de ser 9 beleza alguma pergunta? beleza então vamos provar alguma coisa então seja a um corpo um corpo convexo seja um corpo convexo e seja m de k em t a então eu defini isso antes com um subíndice aqui x quer dizer que eu considero só translações com pontos em x isso aqui significa qualquer translação então isso aqui vai ser o maior número de cópias de k então sempre quando eu escrever k k é o corpo fixado que você quer fazer o seu sphere packing k packing not sphere então o maior número de cópias de k em t vezes o interior então você tem o seu conjunto A você estica ele por t você tem aqui o ta e você considera o melhor maneira de colocar cópias de k dentro desse t vezes a então todas essas bolinhas amarelas para ser exatamente as mesmas mas eu não sou um bom desenhista então delta de k é o limite e agora o limite existe quando o t vai para o infinito de m de k ta volume de k divididos por volume de ta então o que esse resultado está dizendo bom considera qualquer A o A é a maneira de você medir a densidade beleza em vez de considerar só cubos posso considerar qualquer região então eu tenho A coloco várias cópias e essa parte de cima aqui está medindo exatamente o volume dessas cópias aqui essas cópias são livres eu posso colocar da melhor maneira possível eu não estou prefixando nenhum conjunto X e aí eu divido pelo volume então isso aqui é a densidade disso aqui então quando eu tomo o limite não só o limite existe como converge para packing density essa é a densidade melhor densidade de packings de cópias de k em Rn então por exemplo se você substitui A por um cubo e você se lembra da definição a única diferença é que em vez de estar botando um X aqui e depois tomando um sup eu estou simplesmente colocando a melhor de uma melhor maneira possível e tomando limite de certa forma isso meio que te dá sugere que talvez exista um melhor packing talvez eu consiga pelo menos dizer que existe um porque como eu estou colocando a melhor maneira possível eu estou mandando T para infinito talvez essa pelo menos localmente essa melhor maneira possível começa a se ajeitar e convergir para um particular então talvez exista um melhor packing e de fato se der tempo a gente vai mostrar isso hoje talvez na próxima aula se não der tempo tá então eu vou mostrar isso daí a prova é bem simples a prova consiste em dois em dois passos um a gente mostra primeiro para quando A é o cubo unitário e depois a gente usa isso para mostrar que vale você pode substituir A por qualquer coisa convexa de fato A não precisa nem ser convexo mas é mais chato fazer para o resto A pode ser qualquer conjunto compacto com interior não vazio isso daria certo então basicamente é só a maneira você pode escolher a melhor maneira de medir densidade a sua favorita e ainda vai convergir para packing density prova então passo vamos mostrar então esse é o tipo de estratégia que a maioria dos alunos de doutorado não gostam de fazer prova esse resultado a primeira coisa que eles fazem é estar mostrado de maneira mais geral possível nunca para bom pelo menos tem que funcionar para o IN de fato eu era um desses alunos mas aí com o tempo eu entendi que você tem que ser proativo e fazer exemplos para depois generalizar e não tentar o caminho oposto vamos tentar fazer isso aí então por que que isso tem que ser verdade então vamos definir delta tilde igual aqui limite limite sup quando t vai para infinito a cópia essa é a ordem que eu estou usando é mkt tn volume de k eu quero mostrar aqui o limite na verdade isso aqui é um limite não é um limite sup e que isso concorda com o delta k tá então é fácil ver que isso aqui é sempre maior ou igual que isso por que bom eu estava primeiro colocando x e depois tomando sup mas para cada um dos x que eu coloco é uma configuração em particular aqui eu estou escolhendo a melhor possível então como você faz isso você toma um dado y tome x mais k um peckin então aqui delta k menos y é menor ou igual que a densidade desse cara em particular então o que é esse cara aqui esse cara é o limite sup de t indo para infinito de m mas só por pontos em x de k tn volume de k dividido por volume de tn beleza então bom esse cara é definido como sup em particular sup tem elementos do conjunto que chegam perto do sup então se eu tiro o epsilon vai ter um cara que é maior ou igual que isso esse cara é definido como isso beleza mas bom se eu considero esse cara se eu considero isso aqui continuar a conta aqui esse com certeza é menor ou igual se eu tomar um limite sup t vai para infinito e considerar a melhor maneira possível de colocar coisas cópias de k dentro de tn então tira o x dividido pelo volume de tn mas essa é exatamente a definição do delta beleza então como isso vale para qualquer y positivo tomo y para zero e concluo que isso é verdade isso aqui beleza e qual a segunda parte bom 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 então uma sequência então montei epsilon então seja epsilon positivo tome um t y positivo t e t e e t e 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 que o delta tilde k menos epsilon. É definido como um limisup. Então, em particular, tem uma subsequência de t's convergindo para aquilo. Em particular, quando eu tiro o epsilon, vai ter que existir um cara maior ou igual. Beleza? E aí, o que a gente faz? Bom, a gente tem que construir um x. Está aí o nosso x. Esse cara aqui é atingido por alguma configuração. É um número infinito de cópias de k dentro de t, epsilon e n. Então, é um número. Então, existe um cara, uma configuração que é aquele número. É um número inteiro. Então, você toma seja x contido em t, epsilon e n os pontos tais que x mais k está contido em t, epsilon e n e a cardinalidade do x é igual àquele número. Tem um x por enquanto infinito. Então, talvez seja melhor chamar ele de x tilde. Então, considera os pontos dentro desse cara que atingem esse máximo. Então, você desenhozinho você tem aqui o seu t, epsilon e n você tem aqui as suas cópias esse é o maior número possível e você toma aqui os centros x1 x2 z tilde x3 tilde e eu tomo esses caras. É o que você faz. Você quer fazer o x, né? A melhor coisa que você pode fazer é estendê-lo periodicamente. Então, você define x como x tilde mais t, epsilon z n Você acabou de estender ele periodicamente. Então, isso aqui é estenda com x ou com s? E com s. Bom, fiquei satisfeito que demoraram para me responder então estenda x periodicamente. Bom, vai acontecer isso várias vezes. Eu tenho pensado em matemática em inglês há muito tempo e às vezes eu esqueço algumas palavras em português. Então, para mim só está gritando extend, extend. Eu não lembro. a palavra em português. Então, você basicamente pegou isso aqui copiou para o lado e colocou exatamente a mesma configuração. Copiou para baixo e colocou exatamente a mesma configuração. Foi fazendo isso. Beleza. E aí é meio que fácil ver, né? Porque se você estende ele periodicamente por exemplo aqui está o seu cara inicial, né? Aí você estendeu ele para cá. Tudo dentro desses quadrados tem que ser exatamente a mesma coisa mas não é porque eu matei a aula de desenho no maternal. Então, se você considerar essa é T-epsilon se você considerar 3-T-epsilon você vai pegar tudo isso. Mas ele vai ser exatamente a mesma densidade porque você tem o mesmo número de cópias da mesma coisa então a densidade nesse quadradão vai ser igual à densidade nesse quadradinho que é exatamente isso. Então, em particular a densidade do X, K ou do KX estou notando desse jeito ou ao contrário é maior ou igual de fato é igual porque se estendeu periodicamente a Mk T-epsilon Vk dividido por V T-epsilon que é maior ou igual K menos E Aham Deixa eu pensar só um pouquinho aqui Isso aqui é isso Isso é o Limit Sup que é menor ou igual que aquilo Ah Tá Eu vou terminar mas eu não vou mostrar que o limite existe mas Ah 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 Eu estou pensando na igualdade mas ainda não se eu terminar assim eu não vou mostrar que o limite existe mas de fato Ah Ah Você pode trocar esse aqui por um limite não um Limit Sup Por que? Ah Porque você consegue você consegue packings periódicos No packing periódico o Limit Sup na definição da densidade do packing é de fato um limite Então você consegue trocar isso aqui por um limite e aí isso é menor ou igual que isso então aqui desse lado você toma o limite ínfimo aí você mostra que o limite ínfimo é maior ou igual que aquilo esse aqui Ah Ah Peraí isso é aqui que você mostra isso e daí você mostra que o Limit esse aqui vai ser o Limit Sup você vai mostrar que o Limit isso você vai mostrar que o Limit Sup é menor ou igual que aquilo então o Limit é maior ou igual e o Limit Sup é menor ou igual então eles vão ser iguais então ele de fato vai existir mas eu teria que falar de Packing periódicos antes tá então vamos mudar esse teorema aqui vou botar só Limit Sup tá eu coloco como problema depois pra vocês mostrarem que de fato existe então mostrando isso bom aí você toma o bom com certeza isso aqui é menor ou igual que isso e aí finaliza a prova finaliza o passo 1 né a gente tem que fazer o passo 2 que é considerar qual que é eu vou só dar uma ideia de como fazer isso não vou fazer muito em detalhe então o passo 2 então vocês vão perceber que pode ser de fato um conjunto um pouco mais geral então o que eu quero é o seguinte eu vou considerar agora um A esse A vai ser minha maneira de medir a densidade então meu conjunto convexo vai estar cá vou botar cópiazinhas dele aqui dentro esse cara é meu A então a ideia é o seguinte se eu multiplico A por T considero um A enorme T vezes A com T enorme então a ideia é você particionar ele em cubinhos e aí o que acontece é que para cada cubinho você toma a melhor maneira de colocar os conjuntos cópias de cá aqui dentro como esse T vai ser enorme as cópias de cá vão começar a aparecer coisas minúsculas e aí se você considerar a melhor maneira aqui isso vai te dar o resultado então vamos tentar fazer uma parte disso então então seja dado Y maior que zero existe um delta zero positivo e vocês vão entender porquê e conjuntos X delta contido em Y delta contido em delta Zn para tudo delta menor é igual que delta zero então acho que e os volumes de cada coisa são comparáveis então por exemplo qual o volume desse cara aqui o volume desse cara aqui é a cardinalidade dele vezes o volume vezes a delta elevada a n isso aqui vai ser maior ou igual que 1 menos Y volume de A então talvez eu tenha que tomar Y01 então esse cara aqui vai ser exatamente aqueles quadrados que estão lá naquele quadro e dentro dentro do A são os quadradinhos que estão dentro do A e esse cara aqui vão ser os quadradinhos que cobrem o A esse vai ser menor ou igual aqui então qual é o desenho se a gente botar nesse desenho aqui então os que estão dentro estão em vermelho esse cara esse cara esse aqui são os mais delta e n botei delta na frente botei e os em assim em rosa por exemplo esse quadrado aqui não está contido mas ele está cobrindo então eu pegaria ele então em rosa vai ser o Y delta mais delta e n então por que que isso é verdade por que que eu posso fazer isso para qualquer delta pequeno bom porque basicamente esses três aqui implicado basicamente se o volume a área por causa disso a diferença vai cobrir a fronteira e a fronteira tem é volume não seria o volume da fronteira é zero a fronteira de qualquer corpo convexo não tem volume se você pegar uns conjuntos mais estranhos talvez a fronteira tenha algum volume sei lá um conjunto de cantor com um volume positivo umas coisas assim mas se é um conjunto convexo um corpo convexo o volume da fronteira é sempre zero então você consegue esses conjuntos aqui então uma maneira de pegar esse cara é simplesmente você uma maneira de construir é simplesmente você por exemplo pegar x delta igual a os inteiros aqui né delta vezes inteiros tais que k não é uma boa notação vamos dar m talvez m também não é uma boa notação l contido em a e para y delta aqueles que tocam então para y delta você toma essa é completa para y delta você toma tal que l mais delta em n interseção a interseção a é não vazia então aqueles que tocam a então por isso que x n está contido em y n aí o resultado é basicamente um resultado de medida teoria da medida o volume da superfície do a é zero e portanto quando o delta é bem pequeno essas três condições vão valer e aí vamos fazer pelo menos uma desigualdade então isso aqui é o o que a gente estava querendo medir a é a nossa maneira de medir o espaço eu só vejo o espaço através de dilatações de A e aí eu coloco o maior número de cópias de K dentro dele conto e calculo a densidade beleza essa aqui não cadê cadê a folha perdi a folha 1 5 ah exatamente tá então o que que é isso bom isso aí é com certeza maior ou igual que o que isso aqui é a melhor maneira de colocar cópias de K dentro de T vezes A então pô se eu ao invés de fazer isso pra cada um então esses quadrados aqui vão ser quem essa malha aqui vai ser T delta e N né delta e N era relacionada a então relacionada T vezes A é T delta e N então esses quadradinhos aqui então se eu então considera a melhor maneira de colocar caras cópias de K dentro de T A se eu substituir esses caras por simplesmente colocando cópias dentro de cada um desses quadradinhos talvez já seja pior do que eu tinha antes porque agora eu restringia colocar caras dentro de cada um dos quadradinhos quanto antes eu poderia colocar livremente então quantos quadradinhos a gente tem? cardinalidade de X delta e daí eu coloco o maior número de cópias de K dentro de T delta e N você dilatou tudo né o X delta que estava aqui na escala 1 TX delta ali era o novo conjunto do TX delta é mas cardinalidade de X delta e cardinalidade de TX delta posso colocar TX delta aqui mas eu simplesmente dilatei o conjunto X mas o número de pontos continua o mesmo você só dilatou então você tem o maior número de caras então para cada um você vai colocar em cada quadrado o maior número possível então isso com certeza é maior que essa parte aqui é menor que essa parte então volume de K e dividido volume de T vezes A e a gente usa a desigualdade aqui cardinalidade de X delta é maior ou igual que 1 menos Epsilon volume de A dividido por delta AN então aqui aparece 1 menos Epsilon aqui aparece volume de A e aqui aparece divididos por delta N volume de T vezes A é T elevado a N volume de A e aí você tem um cancelamento aqui então você cumpriu o seu objetivo e você tirou o A da jogada basicamente você tinha A você expandiu ele e você expande a malha que você criou dentro dele ao mesmo tempo aí nessa nova malha você coloca o maior número possível você não está botando o número possível antes e depois expandido isso faria com que os K expandem você está primeiro expandindo a malha você tem essa malha e você coloca os K dentro e agora esse cara aqui essa parte aqui exatamente volume de T delta e N que é o que você queria Beleza Talvez eu passe uns 5 minutos hoje pode ser? Então continuando maior ou igual que 1 menos epsilon e ali você cortou T delta e N volume de K divididos pelo delta T potência N mas isso é igual ao volume de delta e a gente acabou de mostrar no passo 1 que se eu tomar o limite sup ali eu tenho exatamente delta não o delta tilde então talvez eu tenha deveria ter definido isso de novo mas então o que a gente obtém é o seguinte M de K volume de K dividido por volume de T A é maior ou igual que 1 menos epsilon M isso funciona para todo T positivo e para todo delta menor ou igual que delta zero então a gente faz o truque de trocar T por T sub delta vamos trocar o truque aqui T sub delta T sub delta T E agora é uma questão de você e agora é uma questão de você primeiro tomar o limite sup quando delta vai para zero disso de fato de fato com essa abordagem eu acho que a gente até consegue mostrar que o limite existe vamos tentar fazer isso vamos tomar do lado esquerdo o limite ínfimo quando delta vai para zero do lado esquerdo isso aqui vai ser maior ou igual o lado direito permanece intacto justamente por causa do truque o que a gente realmente está fazendo aqui é fazendo a malha ficar cada vez menor e menor e menor isso em particular então vamos deixar esse limite ínfimo aqui parado então se a gente toma agora o limite sup em T quando a gente manda T para infinito a gente conclui que o lado esquerdo é maior ou igual a 1 menos epsilon o limite sup dessa quantidade mas o limite sup acho que eu copiei alguma coisa errada aqui é IN o limite sup dessa quantidade é exatamente delta de cá beleza então eu mostrei de fato que o limite mas quem que é esse cara aqui? bom, é o limite ínfimo quando delta vai para zero é exatamente o limite ínfimo quando T vai para infinito vamos botar S vai para infinito só para trocar de variável de M K SA volume de K divididos pelo volume de SA e aí eu mando Y para zero então você vai mostrar que o limite ínfimo dessa maneira de medir a densidade é maior ou igual que delta K que é a maneira que a gente definiu lá no começo simplesmente tomar ou você toma o sup sobre packings ou você simplesmente pega um quadradão coloca o maior número de bolas lá dentro e vai aumentando T até isso convergir a gente mostrou isso que isso vale pelo menos para cubos e agora a gente está mostrando para qualquer corpo convexo também e aí você aplica mais ou menos a mesma ideia para outra desigualdade vai ter o mesmo truque de trocar T por delta T T por T sobre delta e lá você vai obter que o limite sup vai ser menor ou igual que 1 menos delta 1 menos epsilon delta K é 1 mais epsilon é 1 mais epsilon então se continuar aqui pelo menos escrever isso então usando similares para y delta mais delta e n podemos mostrar que o limite sup quando T vai para infinito vou botar S de novo de K SA volume de A volume de K dividido pelo volume de SA é menor ou igual que 1 mais epsilon então no fim você acaba mostrando que o limite existe esse limite existe então conclusão limite quando S vai para infinito não só existe como é igual a delta K eu tenho um pequeno dúvida aqui essa desigualdade está bem aqui só usou o fato de que o M de Q M de K da ganha daquele negócio porque você pode cobrir cada um dos cubinhos e N e obviamente isso aí dá alguém que é uma cobertura admissível para o outro lado fazendo essa desigualdade do lado contrário você vai precisar um menor ou igual mas aí nem toda cobertura do TA vem de uma cobertura que está dentro de cada um dos cubinhos isso você vai ter que trocar é porque tem uma pequena tecnicalidade você vai ter que trocar esse cara aqui então para cada um dos cubinhos apaguei então isso aqui é o seu TA você vai ter vários cubinhos aqui então ele tem caras lá você considera os caras que trocam um cubo beleza? desse cara aqui aí você troca esses caras pela melhor configuração que toca esse cara e faz isso para cada um então esse cara aqui é realizado por um por um por um você vai e para cada aí você considera para cada cubo por exemplo esse os caras que tocam dessa desse pack os caras que tocam esse cubo particular aí você retira todos eles e troca pela melhor configuração de transladados de cá que tocam esse cubo vai ter overlaps mas você troca para todos essa é a quantidade que vai limitar aqui então vai ser tipo um M estrela beleza? aí vem o que eu falei antes os overlapping vão acontecer exatamente na fronteira e efeitos na fronteira são negligenciáveis aí você vai ter que fazer conseguir tirar eles entendeu? essa é uma pequena tecnicalidade mas fora isso o resto é o mesmo é porque por baixo é muito mais direto intuitivo fazer a cota por cima você tem a tecnicalidade de talvez tenha alguns overlapping sobreposições de caras quando você vai fazer o argumento mas no fim ele funciona e aí você consegue isso beleza alguma pergunta? beleza aí na prova pareceria como se o deutacar foi ser atingido por um empacotamento periódico né? não vamos dizer ele é quase atingido por um empacotamento periódico nas desigualdades aqui que a gente fez agora pelo menos tem sempre um fator epsilon então nunca é próximo o suficiente mas é aqui agora não vai dar tempo na próxima aula a gente vai ver que de fato o deutacar pode ser atingido por empacotamentos periódicos periodic packings e a gente vai provar a existência de algum a gente vai provar que pelo menos existe um empacotamento em cada dimensão que atinge deutacar então a gente vai provar que existe um packing tal que isso a densidade desse packing com os pontos x um x especial é igual a melhor densidade possível a gente vai comentar em resultados sobre quão bom a gente pode quão vamos dizer regular x pode ser a gente vai comentar isso na próxima aula eu queria só comentar qual os livros eu estou seguindo então eu estarei seguindo e vocês podem ler o livro ele não é muito legível vamos dizer assim ele é muito fácil de ler porque o cara faz tudo bem rápido assim e não tem exercícios é chamado sphere packing e o nome do cara eu vou estar seguindo pelo menos para a parte inicial esse livro ele não tem exercícios mas a anotação vai ser muito parecida e vou estar seguindo pelo menos os dois primeiros capítulos dele e depois eu vou pegar algumas partes e outros capítulos mas esse é mais para a parte clássica tem outro livro que é muito bom mas é uma enciclopédia de resultados é enorme mas é a referência principal da área que é de um dos meus matemáticos favoritos do John Cohen ele tem três edições ele é basicamente tem vários teoremas ele prova várias coisas mas é basicamente uma fonte de referências absurda tem de tudo lá mas a última edição dele foi de 93 então um dos principais avanços aconteceu em 2003 que foi o paper do Elkis e do do Con que o Manuel chegou a falar um pouco então ele não tem essa parte mas a parte clássica ele tem basicamente tudo esses são dois livros esse livro aqui é muito bom de você simplesmente ler você senta e lê como se fosse um livro comum ele explica muito bem e você não precisa de praticamente pré-requisito nenhum dois eu vou estar fazendo uma lista de exercícios informal e irá aparecer no meu site com calve sem o s barra sp beleza vai ser um site escondido se você procurar na minha página não vai achar mas como eu acabei de falar vai ser nos sp basicamente você digita isso e vai aparecer o site e vai ter uma listinha de exercício com os livros e basicamente é isso basicamente a lista vai ser para completar parte das provas que eu não fiz então por exemplo essa parte aqui eu vou colocar vocês podem completar e para terminar só quero falar só um pouquinho da estrutura do que eu quero fazer eu quero começar vou fazer a prova de existência na próxima aula depois eu vou falar do problema do kissing problem que é como colocar o maior número de 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 translações de um convexo que pode tocar um outro convexo que é relacionado com com sphere packing e aí eu vou começar a falar sobre formas quadráticas que era uma abordagem clássica de tentar resolver esses problemas pelo menos no lattice packing então tem muitas contas legais lá para fazer e depois então isso provavelmente vai ser o mês de maio e no mês de junho eu vou fazer a abordagem mais moderna que começa depois do paper do Elkins e do Kohn que entra com o Fourier optimization então entra com essas funções especiais o paper da Via Zovska que é de 2016 e etc eu vou fazer essa parte então é mais ou menos o que eu quero fazer talvez eu tenha que marcar mais aulas extras mas ainda não sei e é isso obrigado gente tchau tchau tchau